Edson, bola curta pra ele e do Paulinho. Bola chegou pro Liedson, toca pro William, se livrou da marcação, bateu pro gol, pegou o Felipe, olha o toque de cabeça, Felipe de novo! Na cabeçada do Liedson! Quase, quase o primeiro gol do jogo! Olha a bola pro Danilo. A abertura do lado direito pro Helder, chega o Corinthians com o perigo, driblou bonito, o Helder levou na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! É do Corinthians! O William com a número 11! Na jogada individual do Helder pra direita, levou na linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro de primeira, o William com a número 11! Bottinelli, Petkovic que enfiado de bola pro Wanderlei, ele golpitando, salvou o goleiro Júlio César! No lindo passe do Petkovic, deixou o Wanderlei cara a cara com o goleiro! Olha só como foi enganado pelo quique da bola o Ralf, Ronaldinho, pediu a falta e o árbitro marcou, essa é boa pro Pet! Essa é boa pro Petkovic! Autorização do Wander Roberto Lopes, vai o Petkovic, não vai o Renato! Renato abriu o pé, esquerdo, bateu no canto! Gol! É do Flamengo! Renato! Renato cobrando falta! Aos 39 minutos, bola rolando o primeiro tempo! Tá dentro da pequena área, Bottinelli da cobrança, o desvio de cabeça, Júlio César pegou no toque, salvou a defesa do Corinthians! Cobrança ele escanteia o lado direito, o William na cobrança, levantou na grande área, toque de cabeça, Felipe salvou! Bola quicou na frente dele, fez uma grande defesa! Olha o chute do Liedson, bola sobrou com o Danilo, levanta na grande área, Felipe mergulha! Saiu bem do gol e fica sentindo! Ronaldinho que toque bonito pro Negueba! Olha só o toque de calcanhar, lindo do Ronaldinho Gaúcho pro Negueba! Olha o Ronaldinho Gaúcho, dominou, entrou na área, rolou pro Diego Maurício, olha a chance do gol, bateu pra fora! Flamengo recupera bem a posse de bola, Bottinelli toca na frente, Ronaldinho Gaúcho girou pra cima da marcação, bateu no canto, na trave! Bola bate na trave direita, quase o gol do Ronaldinho! Aos 31 minutos de bola rolando no segundo tempo aqui no Engenhão! Emerson, vai tentar passar, dois jogadores na marcação, ele girou, jogada individual toda dele! Bola sobrou, olha o Paulinho batendo, bola desvia, vai pra fora! O empate nem sempre é bom, principalmente quando você joga dentro de casa! Então agora é aproveitar a semana que tem pra trabalhar, pra na próxima partida voltar a conquistar 3 pontos e não deixar os primeiros colocados e distanciar muito! Muito emocionante, jogo é difícil contra um grande time, contra o Corinthians, mas estamos jogando o jogo a valer, estamos buscando 3 pontos! É importante na caminhada do Flamengo desse ano em busca do título, mais um! Obrigado à torcida por comparecer, obrigado ao Flamengo por ter me preparado nesse tipo de homenagem, ter me manejado, tanto que jogadores seriam como é o nome, o Ronaldinho me deu a faixa de capitão! É vim com muito grande pro Flamengo, né? Agradecida porque Flamengo é muito grande em qualquer um de nós, temos que respeitar essa tradição e acho que eu respeitei sempre, me dediquei e o maior agradecimento é esse que eu podia ter, não me podia nem imaginar!